De aroma cítrico e com um interior recheado de pequenas esferas ácidas. A lima caviar é um peculiar fruto originário da Austrália. Na região da Bairrada, em Anadia, Guida Pereira encontrou as condições ideais para a produção deste fruto. Isto é uma árvore de origem australiana, é um citrino, daí é lima, mas é caviar porquê? Porque por dentro parece ovas, daí vem o nome caviar, é um caviar, há também quem chama limão cítrico. Comecei com isto há uns 7 ou 8 anos atrás, a experimentar, comprámos as primeiras plantas, que foram cerca de 100 plantas e como ninguém conhece muito bem a forma de cultivo disto, andámos a experimentar, primeiro metemos-las dentro de alguma estufa, porque a Viacan dizia que isto queimava-se muito com as geadas e na realidade acontecia isso. Então fomos experimentando, metemos algumas para fora da estufa, para perceber se elas aguentavam e andámos aqui a ensaiar há uns anitos para cá. Após alguns anos dedicados à otimização da produção, as árvores deram finalmente os primeiros frutos aromáticos de lima caviar. A colheita é agora mais ou menos fins de setembro, outubro, novembro, temos plantas que ainda têm algumas limas, agora muito pequeninas, porque ela vai dando flores em alturas diferentes, é quase como o limão. O limão tem fruta quase que o ano inteiro, não é o ano inteiro, mas quase o ano inteiro, e aqui na lima caviar acontece isso. Temos fruta que está agora muito pequenina, porque teve a floração há pouco tempo, e temos fruta que está pronta a colher. A lima caviar tem um formato alongado e o seu interior surpreende pela presença de pequenas esferas, muito semelhantes ao caviar. A sua raridade confere-lhe um alto valor comercial, com grande procura num mercado diferenciado. Isto é um fruto diferenciado, é um fruto caro. Normalmente eu estou agora a vender cerca de 40 euros o quilo, para depois ser revendido. Há quem fala em 100, 100 e tal euros o quilo, daí se vê que é um fruto caro, que não chega à mesa de toda a gente. O mercado potencial para este fruto é os restaurantes do gourmet, os portugueses. Para fora, as marisqueiras, os franceses usam muito isto para as ostras, também há quem use isto no gin, no champanhe, nas saladas, é usado em mil e uma coisa. A lima caviar é um fruto exótico e raro, ainda pouco conhecido no mercado nacional. No entanto, há a grande expectativa de que venha a ser uma cultura de sucesso. Eu agora vou aumentar a minha área de produção, mais cerca de 500 plantas, porque acredito na cultura, acredito que há a venda para elas. Se calhar em Portugal vai demorar algum tempo a conseguirmos introduzir isto no hábito do português, mas eu acho que vamos conseguir, porque todas as pessoas que provam lima caviar ficam fascinadas com a explosão de sabores. Quando estas bolinhas reventam na boca, é mesmo muito bom. E eu acho que vamos conseguir, claro que isto não se faz num ano nem dois, mas vamos chegar lá. Daí eu vou estar a aumentar a minha área de produção. Eu acho que a lima caviar vai ser uma grande aposta. Eu acho que a lima caviar vai ser uma grande aposta.